Música Aconteceu nesta quarta-feira a votação para eleger a presidência e vice-presidência da Comissão de Segurança Pública. O deputado estadual Eduardo Prado é quem ficará à frente da comissão. Para mim é uma responsabilidade grande, nós vamos começar a ouvir as demandas nos estados, em todas as regiões do estado de Goiás, trazer para a comissão e ver as pautas que são mais importantes. Quem comandou a votação foi a deputada Rosângela Rezende e o deputado Coronel Adailto foi eleito vice-presidente. Tivemos o prazer de instalar a Comissão de Segurança Pública e como presidente Eduardo Prado e aqui o vice-presidente Coronel Adailto e ele vai dizer, eles conduziram muito bem essa comissão nos anos de 2022 e agora em 2023 muitos desafios e estão em boas mãos e a gente vai estar contribuindo com eles nessa batalha. Com a parceria da nossa deputada Rosângela Rezende, com certeza absoluta. Deputado Eduardo Prado, nosso competente, experiente, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Goiás. Eu tenho a honra de estar ao lado dele enquanto vice-presidente, mas é claro que contamos com todos os deputados que compõem, seja titulares ou sejam suplentes dessa nossa comissão que estarão com certeza absoluta trabalhando por uma segurança pública cada vez melhor no estado de Goiás. O presidente da comissão, deputado Eduardo Prado, explicou a importância da comissão e os objetivos que ela tem. Todos os projetos de segurança pública do executivo passam nas nossas mãos. E lógico que nós melhoramos, ouvimos a sociedade, aqui nessa comissão nós fizemos as pautas de concurso público, nomeação de delegados, policiais militares, corpo de bombeiro, polícia penal, criação da polícia penal na sua nomenclatura, sócio-educativo, enfim, ouvimos os prefeitos e trabalhamos aqui na comissão.